As coisas na vida simplesmente acontecem Quando menos se espera, o amor aparece Não há como escapar, nem sequer fugir Quando é pra ser, nada pode impedir Uma troca de olhares, o sorriso se encontrando Dois corações e uma história, duas almas se tocando Não importa o tempo, o momento ou o lugar Fomos feitos pra nos encontrar Você e eu, tudo aconteceu Num momento inesperado, meu coração se tornou seu Foi de repente, me encantei com seu olhar E o meu coração me disse simplesmente Deixa rolar As coisas na vida simplesmente acontecem Quando menos se espera, o amor aparece Não há como escapar, nem sequer fugir Quando é pra ser, nada pode impedir Uma troca de olhares, o sorriso se encontrando Dois corações e uma história, duas almas se tocando Não importa o tempo, o momento ou o lugar Fomos feitos pra nos encontrar Você e eu, tudo aconteceu Num momento inesperado, meu coração se tornou seu Foi de repente, me encantei com seu olhar E o meu coração me disse simplesmente Deixa rolar 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 Legenda por Sônia Ruberti